Fala galera, Rodolfo Marques do Vamos Pra Bolsa aqui e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o porquê é importante você investir no exterior, porquê é importante você diversificar de forma geográfica os seus investimentos, porque você depender de um só país pode ser muito perigoso e tem inúmeras possibilidades de investimentos lá fora que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. E bom galera, passamos da marca de mais de 3,5 milhões de CPFs aqui na Bolsa Brasileira é muito pouco ainda frente a nossa população de mais de 200 milhões de habitantes são menos de 2% da população que investe em Bolsa, mas isso é bem importante isso faz com que o nosso mercado de capitais cresça, só que algo muito importante inclusive nós tivemos um grande marco em 2020 que foi a liberação de BDRs pra investidores em geral não só pra investidores qualificados, que é você democratizar o acesso ao mercado global porque quando nós pensamos na Bolsa Brasileira, nós temos grandes empresas aqui mas geralmente são empresas que elas dominam aqui o Brasil e tem uma certa capilaridade em outros países mas quando nós pensamos no mercado americano, em empresas como uma Apple, uma Amazon, uma Facebook nós temos aí um acesso global, são empresas que elas não dependem só dos Estados Unidos ou só do Brasil elas têm uma capilaridade gigantesca e estão presentes em quase todos os países do mundo então é muito importante que você como investidor olhe pro mercado americano só uma coisa muito importante, pensa na moeda, pensa no real aqui no Brasil ele começou em 94, ou seja, ele tem aí, vai fazer em 2021 27 anos poxa, pensa que ela é uma moeda que ajudou bastante a questão da hiperinflação que nós tivemos lá atrás mas nos últimos 50 anos, quantas moedas nós não tivemos aqui no Brasil? foram mais de 5 moedas agora o dólar, como nós o conhecemos, existe desde 1776 ou seja, tem uma segurança muito maior de estar investido em dólar porque é algo que já se provou há muito mais tempo do que a nossa moeda aqui no Brasil que é o real e mais do que isso, o real ele não é tão aceito no mundo como o dólar o dólar é a moeda universal pois vamos dizer que o mundo ele é verde porque mais de 60% das reservas do mundo elas são em dólar ou seja, isso é muito interessante um outro ponto que conta muito a favor também é que nós temos uma moeda que ela é fraca em relação ao mundo como um todo porque só em 2020 o dólar avançou frente ao real 30% aproximadamente então você, se você tem seus investimentos só em real se você compara o dólar, independentemente da variação da sua carteira se você não tinha dólar nela, você perdeu 30% do seu poder de compra porque assim, muitas pessoas elas pensam na inflação que ela está muito relacionada ali ao nosso IPCA mas poxa, pensa que no Brasil nós tivemos aí até o momento, em 2021, mais de 50% de aumento no preço dos combustíveis e isso não está dentro do IPCA isso está muito mais relacionado ao próprio dólar no mundo também tem a variação da comodity mas o dólar também em frente ao real acaba influenciando então assim, o investidor ele tem que olhar para isso um outro ponto que diz muito respeito à importância de investir no exterior é a questão também do quanto que a bolsa americana ela representa do mundo como um todo porque assim, a maior parte dos investidores do mundo eles estão presentes na bolsa americana e por isso que as duas principais bolsas que nós temos lá que é o NISE, que é uma bolsa voltada a empresas mais tradicionais como uma Walmart, como uma Chevron e a Nasdaq, que foca em empresas de tecnologia e biotecnologia elas representam juntas mais de 50% de todo o valor financeiro global de todas as bolsas já quando nós pensamos no nosso índice Bovespa na nossa bolsa brasileira isso vai refletir somente 2% do mundo como um todo então dá para ver que estar exposto ao mercado americano é algo muito importante e tem um outro ponto porque assim, dentro do mercado americano você consegue se expor a mais de 8 mil ativos que são listados lá no mercado americano então você tem acesso ao mundo por meio do mercado americano aqui no Brasil, é claro, nós temos hoje um acesso muito mais tranquilo porque nós temos ETFs como China 11, que está presente na China como o Europe, que está presente na Europa como o Gold 11, que você se expõe a ouro mas assim, se você quer se expor diretamente a empresas lá de fora você consegue isso muito bem em uma maior proporção do que aqui no Brasil via BDRs então estar exposto lá no mercado americano também acaba sendo bem interessante nesse sentido para estar exposto ali a empresas do próprio mercado americano como uma Tesla da vida, como uma empresa que está trabalhando com as vacinas do coronavírus como a Pfizer, como a Moderna, como a AstraZeneca você pode também se expor a empresas chinesas como a Alibaba, como a Baidu enfim, você tem um mundo inteiro em um só lugar por meio do mercado americano então assim, é um mercado que é gigante e claro, pelo Trade Map você consegue acompanhar tudo isso você consegue acompanhar a variação do dólar colocando ali o código DOFUT dentro das suas listas para você acompanhar a variação do dólar você consegue acompanhar aqui no Trade Map também a questão das ações, que são as estoques dos REITs, dos ETFs americanos você consegue comprar e vender também então assim, a grande ideia do Trade Map é trazer o acesso global para vocês não só para o Brasil, mas do mundo como um todo porque é muito importante que você como investidor seja um investidor global que olhe sim para o Brasil, porque aqui tem muita coisa boa mas não pode se esquecer do mundo porque além dessa fronteira tem muita coisa boa tá bom? e claro, quero saber de vocês já investe no exterior? comenta aqui embaixo se ainda não investe comenta o porquê não porque eu quero responder aqui no canal de vocês e claro, siga o dia a esse vídeo deixa aqui o seu like se inscreva no canal do Trade Map e... tamo junto! E aí